Estamos aqui no pátio de seminovos da Globo Renault, aqui da Auto da 15. Olha, o Teuber, que é meu amigo, gerente aqui dessa loja, não quis gravar comigo. Por conta disso, eu vou dar desconto sem ele saber. Quer ver só? Ó, esse daqui é um Palio 2008, completíssimo, olha, realmente é uma super oferta. Ele tá ali no vidro, R$ 24,500, não é esse valor. É R$ 23,500, eu tô fazendo desconto, você, cliente do Chapitur, merece, não é? Ó, tem outra grande opção. Lá atrás, é uma EcoSport, essa é completaça, top de linha, inclusive é automática. Ano 2011, não é R$ 56,900, como você tá vendo no vidro, eu vou baixar pra R$ 54,900, R$ 2.000 de bônus. Outra grande opção é esse Gol 1.6, ano 2009, completinho também, olha, de R$ 31,700, agora vai cair pra R$ 30.700, R$ 1.000 de bônus. Não perde mais tempo, vem com o teu seminovo, traz, porque ele entra como parte de pagamento. O endereço daqui é muito fácil, é Marechal Deodoro 2262, o telefone 3360-2500 e tem o site grupoglobo.com.br.